Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, dos versículos 36 até o versículo de número 44, Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 44. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor, ou vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Os dias de Noé e a hora da chegada do ladrão. São duas ilustrações, uma de uma realidade que aconteceu e a outra uma hipótese. Esta mesma parábola se repete também no Evangelho segundo Lucas. Em um primeiro momento, Jesus faz referência aos dias de Noé. Jesus afirma que assim como aquela sociedade nos tempos de Noé vivia, uma vida de pecados, longe de Deus, e que foram surpreendidos pela chegada do dilúvio, apesar de que durante cento e vinte anos, Noé, chamado na Bíblia de pregoeiro da justiça, ele avisou que haveria uma destruição, mas ninguém levou Noé a sério. Deus deu a Noé, a incumbência de construir uma arca. E Noé fez isto. E ninguém acreditava no que Noé estava falando e ainda zombavam da construção da arca. Tratando Noé com desprezo. Alguns até mesmo dizendo, Noé não está bom da cabeça. Da onde Noé tirou isto? Quem foi que falou isto para Noé? Que segurança é essa de que isto que ele está falando vai acontecer? Mas Noé havia ouvido a voz de Deus. E nos dias de hoje, Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus nos ares, o mundo zomba de nós. Eles não acreditam. Alguns nos chamam de loucos. Outros fazem caso de nós. Outros nos desprezam. Por isso que a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a segunda ilustração, conta a história de um pai e de uma família. E Jesus diz, se o pai, o chefe da família, soubesse, a hora que o ladrão virá, ele se prepararia para defender a sua família. Mas ladrão não avisa a hora que vem. E a Bíblia diz assim, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como ladrão da noite. No momento em que ninguém está esperando. Então, irmãos. Tomando por base, esta primeira citação de Jesus. Como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim. Versículo 38. Porquanto assim. Como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam. Bebiam. Casavam. E davam-se em casamento. Diga comigo isso. Comiam. Bebiam. Casavam. E davam-se em casamento. Não há nenhum pecado em comer, em beber, em se casar. Não. São coisas absolutamente legítimas. E aprovadas por Deus. E aprovadas por Deus. Problema da sociedade. Antes de Luviana. Não era. O fato de comer, beber e se casar. Não era isso. É porque. Eles faziam isto. Movidos. Pelo estado de pecaminosidade. Deus não destruiu. Os antediluvianos. Porque eles eram bons. Não. E nem porque estava isso dentro de um propósito. Não. O que aconteceu no dilúvio. Foi um juízo de Deus. Deus olhou. E a Bíblia diz que. Arrependeu-se Deus. De ter criado o homem. Deus não. Não se arrepende. O sentido da palavra arrepender aqui é. Deus ficou. Entristecido. Decepcionado. Desapontado. Porque Deus não havia criado o homem. Para aquilo que o homem estava fazendo. A raça humana estava fazendo. A misericórdia de Deus. Ela é infinita. Sem dúvida. Mas chega um ponto. Que o ser humano atinge a Deus. De forma. Tão violenta. Na sua santidade. Que Deus. Que é infinito. Em misericórdia. Passa a exercer. O juízo. O juízo de Deus. Não anula a misericórdia de Deus. E nem o sentido contrário. Mas a misericórdia de Deus. Também não anula o juízo de Deus. Deus. E a sua misericórdia não tem fim. Porque Deus pode salvar até o mais miserável e desgraçado pecador. Neste sentido a misericórdia de Deus é infinita. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para Deus não existe causa impossível. Para Deus não existe sentença que Ele não possa mudar. Para Deus não existe pecador que Ele não possa salvar. Para Deus não existe pecado que Ele não possa perdoar. Neste sentido a misericórdia de Deus é infinita. Ele não precisa pedir explicação e nem justificar nada. Ele salva porque Ele quer salvar. Ele perdoa porque Ele quer perdoar. Ele é misericordioso porque o Seu amor não tem fim. Mas o ser humano, ele vai até o limite que Deus estabelece. Quando a santidade de Deus é colocada em xeque. Aí vem o outro lado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Então ninguém pense que por viver numa vida de pecado. Não vai ter um ajuste e um acerto com Deus. Deus salva a todos. Deus quer salvar a todos. Deus é amor. Como disse S. Lewis. Deus é amor. Mas nem todo amor é Deus. Não se pode em nome do amor. Fazer aquilo que o traja. O mandamento de Deus e a santidade de Deus. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. O problema aqui não é comer ou beber. Mas quando você faz isso, impulsionado pela vida de pecado ou pelo pecado. Aí então aquilo que deveria ser benção se torna maldição. O alimento é uma benção. Mas se você não tiver cuidado, ele se torna uma maldição. Aliás, abrindo um parêntese aqui. Irmão, o alimento é remédio. Mas ele pode se tornar veneno. A maneira como nós administramos ele em nosso corpo. Ele pode ser remédio. Ou ele pode ser... Veneno ou doença. Isso é indiscutível. Primeira coisa quando você está com o seu colesterol desregulado. Quando você está com a sua glicose lá para cima. Quando a sua insulina está fora de controle. A primeira coisa que o médico faz. Antes de dar o remédio. É dizer, você vai precisar mudar a sua alimentação. Por quê? Porque o alimento que você está comendo. E a maneira como você está comendo. Você está se matando. Então, aí quando você começa a comer de maneira correta. Mais um pouco de tempo. Você vai lá fazer os exames. Está tudo certinho. Eu fiz exame essa semana. De glicose. Para ver como é que estava o meu açúcar no sangue. 86. 86. Até 99 você não tem nada. Insulina de 0 a 24. Eu estou com 13. O que é isso? Alimentação. A Bíblia diz. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o santuário. Deus não habita em templo feito por um tijolo com madeira. Mas Deus habita no meu templo e no seu templo. Que é o nosso corpo. A Bíblia diz. Se alguém tratar o corpo. Que é templo do Espírito Santo. De maneira irresponsável. A Bíblia diz. Deus o destruirá. Deus tem muito zelo com aquilo que é o templo. Como é que você está tratando o seu corpo? Porque não é o seu corpo. Não esqueça que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não esqueça disso. Como é que você está tratando o templo do Espírito Santo? Irmão. Tem gente que tem glicose alta. A família tem tendência para ter diabetes. O cara come. Tudo que aparece na frente. Não tem cuidado. Come açúcar. Ele não toma café com açúcar. É açúcar com café. Come massa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É aqueles pratão de macarrão que tem que fazer gosto. É dois quilos de arroz. No almoço. Mais dois quilos de arroz à noite. E ainda tem coragem de dizer, eu como porque eu sinto fome. Você não sente fome. Você está com um demônio chamado glutonaria. Deus destruiu o povo do dilúvio por causa da glutonaria. Deus destruiu o povo do dilúvio por causa da glutonaria. Comiam e bebiam glutonaria. Irmão, se Deus destruiu a geração, Deus vai tratar com você. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu corpo, porque o meu corpo não é meu. Eu mando o meu corpo. Não, senhor. Depois que você aceitou Jesus, o seu corpo passeia a ser propriedade do Espírito Santo. Ele mora aí. Então não é seu, não. Eu faço o que está na minha cabeça. Não, senhor. Você tem um senhor agora. Você não é dono da sua cabeça, não. Eu faço o que eu quero. Não, senhor. Isso você fazia como estava no mundo. Depois que você aceitou Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e como Salvador. Então quem manda na sua vida não é você mais. Quem manda na minha vida não sou eu. Quem fala isso é porque não se converteu. Eu falo o que eu penso. Ah é? Então você não é salvo. Porque a Bíblia diz que você tem que pensar nas coisas que são de cima. Então você não pode falar o que você pensa. Tem dia que eu estou sem nenhuma caneta. Tem dia que eu estou com três. Impressionante isso. Amor, fica com uma. Não é assim não, irmão. Comia e bebia. Glutonaria. Tudo que é em excesso vira pecado. A vida cristã, ela é feita no equilíbrio. Irmão, quando eu vejo crente santo demais, eu tenho um perigo com isso. Quando eu vejo gente querendo mostrar espiritualidade demais. Eu falo, gente, está na beira do precipício. Ele está lá, assim. Isso para cair, não precisa nem de muita coisa. Só um ventinho. Pronto. Ei, quando você for fazer um prato de comida, pensa na geração de Noé. Deus olhou e Deus disse, passaram do limite. O mundo é essa gente estrambelhada mesmo. Tem gente que não consegue ficar um dia sem tomar uma cachaça, sem beber um litro de uísque. O que mantém ele vivo, o melhor amigo dele, é a cachaça. As pessoas que vivem no mundo, elas vivem embriagadas. Tem as exceções? Tem. Mas esse mundo que nós estamos vivendo, é mundo de exageros. É mundo de solicitude. É mundo de ansiedade. De desespero. E as pessoas tentam diminuir a sua ansiedade. E a sua tristeza e as suas angústias na cachaça. É na cachaça e na droga. Na cachaça e na droga. Uma vez, eu perguntei para uma pessoa. E aí? Você bebe por quê? Você não acha que bebe para ficar... Você não fica mal bebe? Não, mas eu bebo para ficar ruim mesmo. Porque o bom para mim não está prestando. Então, eu bebo para ficar ruim mesmo. Lembra disso, Pai? Você vai acabar com a sua vida. Bebendo. Não, mas eu bebo para ficar ruim mesmo. Não bebo para ficar bom não. Eu bebo para ficar ruim. Mas tem gente que não bebe cachaça. Mas bebe dois litros de Coca-Cola por dia. É viciado também. É viciado. Ele não bebe água, mas refrigerante. Tem gente que se ficar uns três ou quatro dias sem beber refrigerante, vai ter crise assim. Que nem... Que nem bebo. Quando fica sem beber, ele começa a tremer assim. Estou mal, estou mal, estou mal. Mulher, mulher, mulher. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. O que é? A Coca-Cola. Traz a Coca-Cola. O Guaraná. O Gatorade. Né? Red Bull. É, é. Eu já vi crente. Viciado em Red Bull. Eu já vi pastor. Viciado em Red Bull. É. E energético. Os médicos dizem que para você ter saúde boa, você tem que beber dois litros de água por dia. Eu não dou conta de beber água. Mas você dá conta de beber Guaraná. Fanta Uva. Coca-Cola. Coca Zero. Ah, mas eu só como, eu só tomo Coca Zero porque é, não é, não tem açúcar. Ah, irmão. Quando você toma é o que? Amargo? É amargo. Você sente amargo? Amargoso? Não. Está doce, né? Então se está doce é porque tem açúcar, irmão. Não, mas aqui é aspartame. Açúcar. Ah. Ah. Está triste? Vai comer. Está alegre? Vai comer. Está com raiva? Vai comer. Está se sentindo solitário? Vai comer. Está com um bocado de gente? Vai comer. Está sem sono? Vai comer. Está com sono? Come dormindo. Ah. Tem gente que sonha com um prato de comida. Aí eu acordei, mulher. Acordei que eu estava comendo uma loitora. Como é que você foi me acordar agora? Eu estava numa churrascaria maravilhosa. Ah. Acordei que eu estava comendo um prato de comida. Não tem problema nenhum se casar. Agora se dá em casamento. Que a Bíblia está falando aqui. E que o Senhor está mostrando aqui. É a licenciosidade sexual que havia nos tempos de Noé. Gente que está com a mente pervertida. Totalmente dominada. Pela pornografia. Pela pornografia. Pela pornografia. Que só pensa 24 horas em pornografia. O sexo. O relacionamento conjugal. Ele é uma coisa santa. Preparada por Deus. Para o bem estar do ser humano. Mas quando isso se torna uma dependência. E a pessoa que é viciada em pornografia. Ela não tem limites. Olha o mundo aí. Primeiro é o casamento heterossexual. Daqui a pouco aquilo já não resolve. Aí vai para a homossexualidade. Para o lesbianismo. Agora estão querendo. Vulgarizar as nossas crianças. A tática do diabo agora. É incutir na mente. Das crianças. A perversão sexual. Você vê as danças de hoje. Eu acho. Eu fico escandalizado. Mães. Dançando as músicas. Mundanas. Eu não vou citar o nome não. Mas vocês todos já lembraram. Já sabem do que eu estou falando. E mães fazendo videozinho para o Tik Tok. Crente. Crente. Fazendo as crianças rebolarem. Com apelo sexual horroroso. As pessoas expõem o seu corpo. Trinta, sessenta, noventa dias. Como se expõe o corpo em uma zona de meretrício. Hoje a zona de meretrício está nos televisores. Você não precisa ir mais. O mundo agora não precisa mais procurar. A zona de meretrício está dentro da casa das pessoas. E o crente. Dizendo salvo. Que diz que o Espírito Santo mora dentro. Espírito Santo. 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 Espírito Santo. 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 Alimentando a sua mente. E a sua alma. Com essa sugerada. Essa lata de lixo. De lá do inferno. O mundo que nós estamos vivendo. É o mundo das distrações digitais. Onde as nossas áreas sensoriais. Que é ouvir. Ver. Sentir. Estão sendo. Atacadas de maneira. Como nós nunca vimos antigamente. Irmãos. Hoje. Os pais tem que ter cuidado com os filhos. Porque as crianças. Com um ano. Dois anos. Já estão ficando viciadas. Em internet. Viciadas em jogos. Multissensoriais. Eu fico vindo. Às vezes. Isso. Fico falando. Meu Deus do céu. Aonde vai acabar esse mundo? Aonde vai terminar a vida desse jovem? Nós assistimos. Aterrorizados. Eu assisti. Marvia assistiu. A maioria. Quem lê. Jornal. Ou assiste. Deve ter assistido. Uma histeria coletiva. Numa escola de primeiro grau. Com crianças. De 11, 12, 13, 14 anos. Aqui no interior. Eu não sei se é daqui de São Paulo. Ou de outro estado. Teve uma no interior de São Paulo. E teve outro no Nordeste. Dois casos. Essa semana agora. Uma criança. Uma criança. Começou a ter uma crise. De transtorno. De ansiedade. Generalizado. E aquela criança. As outras. Os outros coleguinhas. Começaram a ver. Entraram também. Na crise de ansiedade. Foi preciso chamar o SAMU. Para levar 16 crianças. Para o hospital. Para dar calmante na veia. Que mundo louco é esse? É esse mundo. Onde é que começa o problema dessas crianças? É na escola? Lógico que não. É lá na casa dele. A escola apenas criou um ambiente para potencializar isso. E agora estão jogando a culpa no Covid. É porque foi o Covid. As crianças ficaram muito tempo. Agora estão voltando. Nada disso. Irmão nós estamos assistindo isso nos nossos dias. Nós estamos assistindo isso nos nossos dias. E você que é avô. Você que é pai. Não monitora o seu filho. Eu não estou falando de gente de 30, 40, 50, 60, 70 anos que estão tendo crise. Não. Estou falando de criança. Criança com 11, 12, 13 anos. Como é isso? Passou a crise de ansiedade. Gritando que nem louco. Em pânico. Como foi nos dias de Noé. Nós estamos vendo, assistindo isso nos dias de hoje. O dono da Microsoft. O Bill Gates. Olha só. O cara que criou. Os programas que rodam a internet aí. Bill Gates. Ele colocou uma regra na casa dele. Filho dele só tem acesso a internet duas horas por dia. Não se o dono. Que viciou todo mundo. Disse aqui na minha casa não. Aqui é só duas horas por dia. O dono do McDonald's proibiu os filhos dele de comer o lanche. Aqui não. Vocês não vão comer isso não. Aqui não. Não, mas não quero comer. Não. Aqui não. Vocês não vão comer. Aqui lá no McDonald's. Aqui em casa não entra McDonald's. Tem alguma coisa errada. Eles criam esse lixo. Para nós. Darmos dinheiro para eles. Mas eles mesmos não tem coragem de passar isso para os filhos deles. Aí está esta sociedade dependente de drogas, dependente de consumo, dependente de distrações digitais. E o pior é que essas coisas acabam levando para perversão sexual. Toda vez que chega no nível de perversão sexual. Quando chega nesta área de perversão sexual. Deus diz, agora aqui acabou. Agora aqui acabou. Eu vou destruir o mundo. Deus já destruiu o mundo. De Noé. Deus já destruiu Sodoma e Gomorra para ficar como ilustração. E Deus vai destruir este mundo. Que nós estamos vivendo. Assim como foi nos dias de Noé. Quando comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que Noé. Quem é a figura de Noé hoje? Quem está pregando e avisando? Jesus está voltando. Noé hoje é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos avisando. Ele vai voltar. E depois que ele tirar o seu povo daqui. Ele vai começar a exercer juízo. A arca. A arca é Cristo. Cristo é a arca. Louvado seja o nome do Senhor. queres neste mundo ser um vencedor. Queres tu cantar na luta e na dor. Guarda o contato. Comunhão. A arca é Cristo. Aleluia. Um dia Deus mandou que todos entrassem na arca. Mas ninguém quis. Jesus. Da mesma maneira. Hoje Cristo está convidando. Vinde a mim todos os que estáis cansados. E sobrecarregados. E eu. Vos aliviarei. Só quem oferece alívio é Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele está aqui para aliviar a minha dor e a sua dor. Para aliviar a tua solidão. Eu vos aliviarei. Nós já estamos refugiados na arca. A arca é Cristo. A arca tinha quantas portas? Quantas portas a arca tinha? Uma. Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém entra nessa arca. A não ser por mim. Eu sou a arca. Eu sou a porta da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus. Quem já entrou na arca? Levanta a mão. Quem já está dentro da arca? Levanta a mão. A chuva que abençoa. É a chuva que vai destruir. A chuva que traz vida. É a chuva que traz a morte. As águas são o juízo de Deus. A mesma chuva que abençoa. É a chuva que amaldiçoa. Porquê? Porque tudo está debaixo do controle de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Um dia nós seremos tomados aqui da terra. E vamos nos encontrar para estar para sempre com o Senhor. Isto vai acontecer. Um dia Cristo voltará. Ao acender o prometeu. Do modo que subiu virá. Há de sempre com o povo seu. Ouve e depois toca. Muito breve sim. Jesus virá. Ale. Agora sim. Velando todos devem sempre estar. Afim de vê-lo voltar. Os mensageiros. Os mensageiros do Senhor. Noé está por aí avisando. Afim ao que Jesus virá. E o poder consolador. Senhor, o rei consolador. As fiéis promessas nos revelará. E o poder consolador. E o poder consolador. Jesus virá. Alegre ouverá seu povo. O poder consolador. O poder consolador. Ó gozo sem comparação. Ó gozo sem comparação. No dia do meu Salvador. O dia é o meu salvador Com o rato e grande consenso Subiremos ao encontro do Senhor Muito breve sim Muito breve sim Jesus virá A lei que obterá seu corpo Levando os olhos devem sempre estar Aqui que veio o rodoar Bem-vindo Bem-vindo seja meu Senhor Em tua gloriosa luz Em tua gloriosa luz Em nossa fé terá valor Nós dizemos Fora bem Senhor Jesus Muito breve sim Jesus Muitos estão esperando esse dia Judas Judas Epístola de Judas Irmão Esse Judas aqui não foi o que traiu Jesus não Tá? Esse aqui é irmão de Jesus Judas Judas Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 3 Pastor Como é que eu faço? Apocalipse Judas Fica mais fácil Fica mais fácil Você vindo do final Para trás Antes de Apocalipse Só tem uma folhazinha só Essa aí está Epístola universal de Judas Capítulo 1 Capítulo 1 Porque só tem um mesmo Então é versículo 3 Versículo 3 Judas Versículo 3 Os que encontraram Digo amém Muito bem Então vamos ver Todos juntos Amados Com toda diligência Acerca da salvação comum Tive por necessidade Que uma vez foi dado aos santos Mais uma vez Todos juntos Tive por necessidade Daí pra frente Um, dois, três Tive por necessidade Vamos de novo Vamos lá Tive por necessidade Vamos lá Tive por necessidade De ser De desolado Atalhar Aqui na terra Irmão Batalhar Aqui não é campo de diversão E nem lugar de distanço Descanso Aqui é batalha Batalhar A Bíblia diz Batalhar Vocês sabem o que é batalhar? Guerrear Luta Irmão Aqui não é lugar Para descanso Aqui não é lugar Para prosperidade Aqui é lugar De batalha Para guerrear Batalhar Pela fé Que uma vez Foi dada aos É isso É isso irmão Alguém Alguém quer nos Desviar do caminho Alguém quer nos Tirar do caminho Alguém quer nos Ensinar caminho De facilidade Alguém quer nos Distrair Mas você está no campo De batalha Aleluia Batalhando pela fé Que uma vez Foi dada aos Você sabe o que significa isso? Batalhar pela fé Que uma vez foi dada aos santos Da mesma maneira Que os santos Lutaram Para receber a salvação Você também tem que entrar nessa luta Os nossos pais na fé Pagaram um preço alto Para fazer a igreja Chegar aonde chegou Então o nosso trabalho É entregar Para as futuras gerações Uma igreja melhor Do que nós recebemos Tive por necessidade Escrever A batalhar pela fé Que uma vez foi dada Aos Santos Mateus Melhor Marcos Capítulo 13 Evangelho de Marcos Capítulo 13 Versículo 30 E 5 Ao 37 Marcos Capítulo De número 13 Versículos 35 Ao 37 Diz Vigiai Pois Porque não sabeis Quando virá o Senhor Da casa Se a tarde Se a meia noite Ou se ao amanhecer Ao cantar da galo De madrugada Ou pela manhã Para que Vindo de improviso Não vos ache Mais atentos E estas coisas Eu digo Digo a todos Vigie Vigie Soldado Não pode dormir Em campo de batalha Porque se dormir Vai tomar tiro No peito Louvado E exaltado Seja o nome Do Senhor No sentido espiritual Nós temos que estar Atentos Vigiando Batalhando Pela fé Que uma vez Foi dada aos Hebreus 12 14 Nem precisa Porque está lá Seguir a paz Com todos E a Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Primeira de Coríntios Capítulo 7 Primeira Coríntios Capítulo 7 Quem tem a Bíblia Do culto É só ir para a página De número 234 Primeira Coríntios Capítulo 7 Versículo 35 Os que já encontraram Leiam comigo Todos juntos E digo isto Para proveito Vós Não para Vos Enlaçar Mas para O que é Decente E conveniente Sem distração Alguma Sem distração Alguma Primeira coisa Que eu quero Chamar a atenção Aqui Não para Vos Enlaçar Para servir De laço Para fazer Vocês se tornarem Empresas Mas para o que é Decente Diga decente E conveniente Tem muita coisa Que é decente Mas não é conveniente Tem coisas Que é conveniente E as vezes Não é decente Mas o cristão Tem que ter Essas duas Coisas Tem que ser decente E conveniente Decente E conveniente É decente É Mas é conveniente Não Então não serve É conveniente É Mas é decente Não Então Tem que ser As duas Coisas Tem que ser Decente E conveniente Isso é para Nossa vida Será que O que eu estou Fazendo É decente E conveniente Aquilo vai servir De testemunho Para outro Porque a nossa Vida Irmão Não é só Para a gente Tomar conta Da vida Da gente Não A gente tem Que se preocupar Com o nosso Irmão Também A Bíblia Diz Tenham cuidado Para não Que não tornei Causa de escândalos Nem para Os judeus Os religiosos Nem para Os gentios Os incrédulos E nem para A igreja De Deus É três Povos Nós não podemos Ser pedra De tropeço E nem razão De escândalo Nem para Os religiosos Nem para Os descrentes E nem para A igreja De Deus Eu faço O que eu quero Da sua Não senhor Não senhor Se aquilo Que você Vai fazer Ou está fazendo Está se tornando Pedra de tropeço Na vida De um irmão Você não pode Fazer isso Não Ele que se vira Eu tenho Minha jeito Não senhor Não é assim não Decente E conveniente Para vos Unir Diz ao Diga assim Unir Diz ao senhor Diga assim Unidos Com o senhor Sem distração Alguma Sem distração Atento Sem se distrair Tendo cuidado Louvado Seja o nome Do senhor Eu hoje Participei Das comemorações Do exército Brasileiro Fui lá no Comando militar Do leste Recebi um convite Do comandante Geral Ali Do comando Militar Do leste Cheio de Generais Eu cumprimentei Tantos generais Lá que eu não sabia Mais quem Com quem Eu estava falando General Triste Triste Cinque Estrela General Fulano de Tal Brigadeiro Fulano de Tal Almirante E estava Eu lá Daqui a pouco Chegou o Presidente do Tribunal De Justiça Entendi Daqui a pouco Chegou O Presidente do Tribunal de Contas Do município Eu estou Lá no meio Aí ali Na sala Ali Tinha uns Comer e bebe Bebida Uma coisa Ali e tal Só estava Eu de crente Lá Aí O senhor Está servido Um vinho Não Muito Obrigado Daqui a pouco Vem a senhora Esposa do General O senhor É que é o bispo Abre Ferreira Diz Sou eu Ah Muito Bem Eu de vez Em quando Assisto o culto O senhor Lá Pela internet Eu ligo Lá no facebook E fico Assistindo O senhor Falando lá Irmão Se eu Tivesse Com vidro De cachaça Na mão Se eu Tivesse Distraído Ou se eu Tivesse Com o olhar Impuro Com alguém Ali Deus abençoe a senhora O senhor Ora pela minha família Precisa de oração Eu disse Só preciso Lá fazer Uma visita Na igreja Lá tem Um grupo De irmãs Minha esposa De hijas Irmã Lá E a senhora Ah Eu vou sim Peguei meu cartão Está aqui A senhora A senhora Marca aqui Anota aqui Depois eu vou Passar o telefone Da minha esposa Passar o telefone Da minha esposa Irmão Se eu Tivesse Ninguém está Vendo Para vos unir Des ao senhor Sem Distração Alguma Você pensa Que ninguém Está vendo Está todo mundo Vendo Porque não adianta Você tem cara De crente Você tem cara De crente Não adianta Você tem jeito De crente Aonde você chegar É fácil De identificar Porque você tem A presença Do Espírito Santo E o Espírito Santo Te faz uma pessoa Diferente Não é você não É o Espírito Santo Na sua vida Você tem a marca Do sangue De Jesus Você foi selado Pelo Espírito Santo Não adianta Aonde você chegar Todo mundo vai saber Que você é crente Você pode pensar Onde é que for É uma coisa Impressionante Às vezes eu vou em festa Fico olhando Aquela coisa toda Falei Aquele ali é crente Às vezes é aquele O guarda Que está lá na porta Coitado Naquela posição Sem respirar Eu olho para a cara dele Aquilo é canela Passo por perto Ainda hoje Eu passei perto Tinha lá Diz Pai do senhor Irmão Dá glória aí Ele ficou calado Não podia falar nada Eu falei Fica na ligação aí Cuidado Tem um corinho Que a gente cantava Quando era criança Cuidado Olhinho Mãozinha No que pega Cuidado No que vê Os olhos É coisa de criança Mas é bom cantar É bom cantar Coisado Mãozinha No que pega Cuidado Mãozinha No que pega O Salvador Está olhando Para você Cuidado Mãozinha No que pega O que tem mais Cuidado Pezinho Onde pisa Cuidado Pezinho Onde pisa Cuidado Pezinho Onde pisa Aí pronto O Salvador O Salvador Está olhando Para você Cuidado Pezinho Onde pisa Mas que o senhor Vai ter coragem De fazer isso Vou Vão ficar em pé E todo mundo Vai cantar Que nem Cristo Nós temos que aprender Eu sou muito reservado Então fica sentado Enjoado Eu não aceito Então fica A gente se quer A Bíblia diz Quem não se fizer Não se converter Não ficar que nem o Macri Não pode ser Então Vamos lá Então Cuidado Cuidado Achei Cuidado Onde o Reino Que vem O pastor Estou muito acanhado Estou muito acanhado Está olhando Para você Cuidado Onde o Reino Que vem Cuidado Cuidado por quem há o que fala Cuidado por quem há o que fala O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado por quem há o que fala Cuidado mãozinha É, Lema! Cuidado, mãozinha do que pega O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado mãozinha do que pega Cuidado pezinho onde vai ter Cuidado! Cuidado pezinho onde pensa O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado pezinho onde pisa Cuidado olho boca, mão e pé Agora eu não vou saber Cuidado olho boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado olho boca, mão e pé Você ensaiou hoje Agora você vai ensinar isso pro seu neto Vai ensinar pro seu filho Vamos sentar aqui e vamos cantar Que ele nunca mais vai esquecer Tá vendo? Eu não esqueci nunca mais Eu cantei isso quando era criança Eu tô ensinando pra você ensinar lá Tá vendo? É, eu tô ensinando pra você Eu não sei se não, eu tô ensinar à minha mãe Eu tô증ando pra você Eu tô ensino pra você